Segue o mesmo padrão de marmelo, marcelo e martelo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José. Nós vamos resolver essa questão primeiro, depois essa 17 e por último a equação do segundo grau. Gente, qual é o padrão? Existe um padrão aqui em marmelo, marcelo e martelo. Qual dessas palavras obedece esse padrão? Observe que cada uma dessas três palavras começa com mar. Cachorrinho aqui está uma benção. Todas as palavrinhas começam com mar e terminam com elo. Então aqui todas começam com mar, mas a única que termina com elo é a letra D. Portanto ficou aí a letra D. Nós vamos para a questão 17, que é uma questão que cai muito em concurso público. Questão equivalente, tendo C então. Se Davi não é técnico, então Sara é assistente. Se Davi não é técnico, então Sara é assistente. Qual das proposições abaixo é a sua proposição equivalente? Para matar essa questão, eu vou estar falando aqui das regrinhas de equivalência. Se você tem P, se P então Q, se P então Q, o símbolo matemático de lógica é esse. Aí nós temos duas equivalentes a essa daqui. Então você nega a primeira partinha, não Q e não P. Não P ou Q. Essas duas aqui são equivalentes a essa de cima. Então se eu tenho aqui, nesse caso da frase aqui, está escrito assim. Se Davi não é técnico, então não P, se não P, então Q. Então toda essa parte aqui, se Davi não é técnico, é a negação da proposição P. Então Q, Q é Sara é assistente. Então isso é equivalente a uma regra, tá? É equivalente a o quê? É P ou Q, tá? Então quer dizer, Davi é técnico ou Sara é assistente. Ficou aí a letra C. Pronto, ficou aqui, tá? Letra C, tá? Essa parte aqui, Davi não é técnico, né? Davi não é técnico, é o não P. Por que tem esse símbolo aqui, o tio é o não, tá? O P é Davi, é técnico. Sara é assistente, é o quê? Se não P, então Q, fica o quê? P ou Q, ficou aqui a letra C. Deixa aquela curtida, né? Se inscreve no nosso canal, vamos para a terceira questão. Nós vamos resolver essa equaçãozinha aqui de segundo grau, né? Para resolver, vamos resolver pelo básico aqui, tá? Vamos definir como o A, o número invisível que tem na frente de X ao quadrado aqui, tem um número invisível que é 1. O B é o menos 5 e o C é o 6. A fórmula do delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 é C. O B é o menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, tá? Só substituindo na fórmula aqui, menos 4, tem 1 vezes o que oculta, tá? O A é 1 e o C é 6. 4 vezes 1 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1, tá? Então, nós achamos o delta. Olha como é fácil. O próximo passo, nós vamos substituir na fórmula do básica. A fórmula do básica é essa aqui, ó. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre o dobro do A, tá bom? O B aqui é o 5, né? Só que como tem esse menos B, então o menos do 5 com o menos da fórmula vai ficar mais, tá? Tem que fazer um jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, né? O dobro do A, o A é 1, o dobro de A é 2, tá? Agora você resolve duas partes. E aí nós vamos encerrar, tá? Achando o X1, né? O X1 eu faço o quê? Somo o 5 mais o 1. Tá vendo que tem um mais ou menos aqui? Então, o X1 vai ser quando é mais, ó. 5 mais o 1, né? Dá 6. 6 sobre 2, 3. E se você pegar aqui o X2, você vai fazer quando aqui é menos, ó. 5 menos 1, que dá 4, né? 4 sobre 2 dá 2. Então tem duas respostas. A resposta é 2 e 3, tá? O X vale 2, o X vale 2 aqui e o X vale 3. Não poderia deixar de encerrar esse vídeo sem falar da palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso aqui foi Jesus que falou, né? Jesus nos leva a crer, né? Em duas pessoas, né? Crer em quê? Crer em Deus, né? Crer em Deus. E crermos também nele, né? Então que você possa ter essa fé, essa crença em Jesus, em Deus, tá? É muito importante você se inscrever no nosso canal e assistir nossos vídeos até o final, tá? Nós vamos ver se a gente consegue ajudar mais vocês, colocando mais questões pro vídeo, tá? E nossos vídeos tem caído muito a visualização. Então peço o apoio, né? Deixe aquele like, se inscreve no nosso canal. Se possível, compartilhe aí algum grupo, né? Que você pertence, vai nos ajudar demais a continuar esse trabalho.